No ar parei, sei que estou Dirijo a vida pelo retrovisor É este o meu supremo poder Este é meu amor Nunca já mais A arte de saber amar Quem a possui Viaja além das nuvens Os anjos dizem amém O sonho começou Sonhar demais Amar é amar sobre todos os aspectos No mundo sou igual a todo mundo Quem quer se levantar Aceita a condição Espelho e expressão Ana livreira A turma vai na frente com a esperança Afim da verdade mostrar por tantas flores E as ruas cheias de sorrentes E as ruas cheias de sorrentes A turma vai na frente com a esperança Nosso amor continua Cada vez mais Cada vez mais A turma vai na frente com a esperança O quarto chega até Momentos de crescer A turma vai na frente com a esperança Se ainda é espinha Se ainda é espinha Se ainda é espinha Se ainda é espinha Pois bem Ser feliz Porque a turma vai na frente com a esperança Não adora E as ruas cheias de sorrentes Peca pensez Não levou-p Coastal Nós só sabemos te amar Planta, 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 planta Para colher Iremos já, tomou fé Ou até mesmo a breve Para a igreja mais plafada Planta, colher, planta Iremos já, tomou fé Ou até mesmo a breve Planta, colher, planta, planta Planta, colher, planta Planta, colher, planta Planta, colher, planta